rádio web região oeste de santa maria leandro marques pessoal estamos aqui no trevo que dá acesso a teneves mais uma vez mostrando a situação dos buracos gente dos buracos onde você observa o movimento gente essa rua ela é muito movimentada devido a um a entrada aqui da teneves né gente e também é um movimento do comércio né gente é muitos comércios aqui e eu vou trazer para vocês essa situação você observa quando a gente começou o vídeo a visão aqui para esse buraco aqui é terrível olha só terrível e olha só o que pode acontecer você está enxergando uma cratera gente uma cratera esse buraco aqui a gente já faz uma semana que está mostrando mas esse buraco já faz já um bom tempo que está nessa situação quem vem aqui da rua maranhão gente ó ela não tem a visão desse buraco aqui principalmente motoqueiros né gente principalmente um motoqueiro e o que pode causar isso aqui acidentes acidentes então os moradores e motoristas pedem aí uma solução em rápido gente rápido antes que aconteça aqui ó um acidente olha o motoqueiro passando ali então você observa a cratera que tá gente olha só a cratera que tá o buracão que tá o buracão que tá então isso aqui é preocupante gente é preocupante ainda mais num trevo onde o movimento é intenso o movimento intenso é precisamente na hora de pico que ali ou de manhã ou de tarde no final da tarde onde dá muito movimento antes que aconteça um acidente já estamos estamos registrando aqui agora passando o vereador aí ó passando o assessor do vereador então pedimos solução para essa situação aqui antes que aconteça um acidente estamos mostrando para vocês essa situação não é a primeira vez que estamos registrando tá gente já foi encaminhado esse esses vídeos que a gente faz aqui e até o município e até agora não resolveram a porquê que não resolveram falta de equipe mal tempo gente olha só começou a chover hoje desde a gente está aí desde olha olha a dificuldade dos carros passar olha só olha só olha só olha só olha olha o carro olha a dificuldade do carro para passar então pedimos as autoridades de santa maria começou a chover hoje começou a chover ontem a gente fez hoje a gente fez vídeos desde semana passada aqui mostrando essa situação e não tem jeito ninguém resolve então leandro marques rádio web região é santa maria trazendo informações mostrando para vocês a situação desse buraco gente é uma cratera gente é uma cratera uma cratera olha só olha só o tamanho desse buraco então pedimos a nossa administração olha o motoqueiro vindo ali gente olha olha só olha só o perigo olha só o perigo pedimos aí urgentemente que uma equipe venha tapar esses buracos não só aqui na na rótula da tenebs quando na rua maranhão que está esburacada devido a um trabalho que fizeram aí e está esburacada então pedimos urgente aí uma solução leandro marques rádio web região é santa maria trazendo informações dos buracos aqui da do trevo que dá acesso a tenebs com o parque pinheiro marchado a qualquer hora qualquer lugar então vamos lá